Mas se gosta, se passa em vida... Evolutivo Music Music Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tudo jeito de nas áreas Alegria, ae, ae Ai, ué Ai, ué O teu corpo é boquete Me faze o pecarê Mon safari OPM Isso não para Ya quase dire Nosso que É oAndo É o畏 Tem o mesmo brigens Se a sussurra Se a sussurra Se formou Doamon E aí, eu e mamãe E aí, moza De corpo parresse e te cola E aí, moza Venha braga mais me cola Me cola mais Me cola, me cola mais Me cola, me cola mais Me cola, me cola mais Round 2 Chega de vagalinho Encoço até o copo no meu Ai, ai, moça Faz-me perder o juízo Vê se não parar Teu jeito de dançar me mata Ai, 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 ai Virei pra sentir No rosto aí Ai, 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 amai Tás a acabar com teu papi E é pra sentir Do lado aí Ai, 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 ai Show me Go move Your body Your body Ai, eu e mamãe Virei pra sentir